Um ótimo dia para você que chegou neste vídeo do canal TV Lei da Atração 2. Quando você acreditar de verdade que pode ser, fazer ou ter tudo o que quiser, que o universo está disponível o tempo todo para responder aos seus pedidos, você realmente pode mudar a sua vida. As coisas que você vive hoje são resultado da sua crença no que você merece. Se falta dinheiro, amor, saúde, felicidade, é porque você acredita que esse é o seu nível de merecimento. O universo nunca erra. Ele te entrega aquilo que você está pedindo. Neste vídeo, nós trazemos um exercício de alteração de crenças subconscientes com afirmações de confiança para reforçar o fato de que você tem a habilidade e o poder de criar a vida que deseja. O que quer que você defina, você pode alcançar. Estas afirmações vão te ajudar a enraizar isso em sua mente consciente e subconsciente. Diga e sinta as afirmações com entusiasmo e energia. Vamos lá. Feche os olhos. Agora respire profundamente. Concentre toda a sua atenção neste exercício. Diga as afirmações com força, coragem e entusiasmo. Eu posso ser, fazer ou ter, tudo o que eu quiser. O universo sempre diz sim para os meus pedidos. Quando eu tenho um objetivo, coisas incríveis acontecem. Eu mereço. Eu sou capaz de alcançar meus objetivos. Eu tenho o que é preciso para manifestar meus sonhos. Com o apoio da lei da atração, eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho determinação para alcançar meus objetivos. Meus sonhos me inspiram a agir. Eu alcanço meus objetivos e aproveito o processo. Tudo o que eu faço sempre dá certo. Eu sou um imã de bênçãos. Eu tenho as habilidades e os talentos para alcançar os meus sonhos. Quando eu coloco a minha mente em algo, o mundo inteiro se dobra para mim. Meu potencial é ilimitado. Eu estou disponível para alçar novos voos. Quando eu escolho viver uma experiência, os sinais de manifestação começam a aparecer. Eu tenho muita gratidão por saber que tudo acontece para o meu bem maior. O mundo me ama e responde ao que eu emito diariamente através da minha mente. Eu sou uma pessoa poderosa. Eu tenho uma força interior que ninguém pode parar. Minha força interior atinge os níveis mais elevados. Tudo acontece para o meu bem maior. Eu sou um ser abençoado. Tudo dá certo para mim. Eu posso ter amor, saúde, dinheiro e felicidade. Eu posso ter amor, saúde, dinheiro e felicidade. Eu faço o amor, a saúde, o dinheiro e a felicidade cruzarem o meu caminho. Eu nasci para ter o melhor. Eu nasci para crescer e triunfar. Eu sou a máxima expressão da força de atração. Eu sei como tornar em realidade o que é apenas um pensamento. Minha mente subconsciente é extremamente poderosa. Eu sou a materialização da força criativa. Tudo é meu por direito. Tudo acontece para o meu bem maior. E diga para si que tudo o que disse é verdade. Por que é verdade? Tudo está em sua mente. Quando você decide o que é, sua mente dá um jeito de fazer acontecer. Você está enviando um sinal poderoso. Uma mensagem poderosa para sua mente subconsciente. Seus desejos se manifestarão verdadeiramente. Você cria aquilo que deseja com seus pensamentos, suas ações e suas emoções. Agora vamos repetir as afirmações para garantir que seja verdade em nível subconsciente. Eu posso ser, fazer ou ter tudo o que eu quiser. O universo sempre diz sim para os meus pedidos. Quando eu tenho um objetivo, coisas incríveis acontecem. Eu mereço. Eu sou capaz de alcançar meus objetivos. Eu tenho o que é preciso para manifestar meus sonhos. Com o apoio da lei da atração, eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho determinação para alcançar meus objetivos. Meus sonhos me inspiram a agir. Eu alcanço meus objetivos e aproveito o processo. Tudo o que eu faço, sempre dá certo. Eu sou um imã de bênçãos. Eu tenho as habilidades e os talentos para alcançar meus sonhos. Quando eu coloco a minha mente em algo, o mundo inteiro se dobra para mim. Meu potencial é ilimitado. Eu estou disponível para alçar novos voos. Quando eu escolho viver uma experiência, os sinais de manifestação começam a aparecer. Eu tenho muita gratidão por saber que tudo acontece para o meu bem maior. O mundo me ama e responde ao que eu emito diariamente através da minha mente. Eu sou uma pessoa poderosa. Eu tenho uma força interior que ninguém pode parar. Minha força interior atinge os níveis mais elevados. Tudo acontece para o meu bem maior. Eu sou um ser abençoado. Tudo dá certo para mim. Diante de qualquer situação, o bem sempre me acompanha. Eu sou amor, saúde, dinheiro e felicidade. Eu posso ter amor, saúde, dinheiro e felicidade. Eu faço o amor, a saúde, o dinheiro e a felicidade cruzarem o meu caminho. Eu nasci para ter o melhor. Eu nasci para crescer e triunfar. Eu sou a máxima expressão da força de atração. Eu sei como tornar em realidade o que é apenas um pensamento. Minha mente subconsciente é extremamente poderosa. Eu sou a materialização da força criativa. Tudo é meu por direito. Tudo acontece para o meu bem maior. Pronto. Seu processo de reprogramação mental começou. Nós sugerimos que você repita esta técnica todos os dias. Mas garantimos que hoje, ao longo do dia, você já perceberá que estará se sentindo mais confiante. Com uma certeza interior que coisas boas estão prestes a acontecer em sua vida. Continue a acreditar. E tudo será seu. Se você quiser ter acesso a técnicas ainda mais aprofundadas para você reprogramar a sua mente e confiar de verdade no seu poder interior, você precisa conhecer o método ALFA, o nosso treinamento mental da lei da atração. Você pode saber como adquirir o acesso ao nosso curso clicando no primeiro link da descrição deste vídeo ou indo direto ao nosso site www.leidaatração.tv Se você gostou deste exercício, clique no like e deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente postar uma técnica como esta, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Com a lei da atração você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser.